Pode fechar os olhos, ficar em uma postura confortável. Inspiração para o ombro. Inspira. Aum. Inspira. Aum. Aum. Canvam tarimadhi devam Surasurai vandita padha padmam Loke jararok bhai amrutnashanam Ataramisham vividarsha dinam Ataramisham vividarsha dinam Om Shanti 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 Arion Amaste O que eu vou falar na palestra de hoje que é curando Calmas de vidas passadas Que é o conceito de karma Que provavelmente Alguém aqui nunca escutou essa palavra karma Todos já escutaram pelo menos Aqui a gente vai entender karma da seguinte maneira Uma ação Incompleta Que empurra A nossa vida A vivenciar situações Que tendem A replicar As mesmas Ações De novo De novo Karma É um tipo de ação Que deixa Que deixa Sementes Que tendem Que tendem a crescer no devido tempo E frutificar Frutos Resultados Semelhantes As sementes Elas Elas Tendem Tal qual uma mangueira Que você comeu uma manga Você chocou a manga E eventualmente você plantou a semente Ali nasceu uma mangueira Depois de um tempo E no devido tempo E essa questão é super importante No devido tempo Aquilo tende a ser possível De ter uma nova manga E aquilo eventualmente formar uma nova mangueira E essa história de manga-mangueira 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 Ser um ciclo Carmo Ok? Porém Nem toda manga Por definição Obrigatoriamente Tem que Definitivamente Virar mangueira Ok? Porém existe uma tendência De uma manga dificilmente ela vai virar uma macieira Ok? Então a ideia kármica É a ideia de algo que Meio que tem uma certa vida própria E em um certo grau A gente pode meio que ser levado a reboque Desse fluxo De ação E reação A gente pode A gente não tem que E a gente não necessariamente deve Existe Existe o conceito Na cultura Digamos assim Mais coloquial De que Ah, isso está acontecendo por conta do meu karma Vocês já escutaram isso na novela das nove? Sim? Então existe essa ideia de que o karma é uma coisa ruim Você está sofrendo por conta do seu karma Mas na novela das nove aparecer Você está feliz por conta do seu karma também? Pouco frequente essa ideia, certo? Então no ocidente A ideia do Digamos assim Enredo kármico É enredo no geral negativo No geral você tem um problema E você sofre por conta do seu karma Ok? Só que dentro dessa perspectiva Não importa se você está tendo felicidades ou tristezas Tudo isso no geral São resultados kármicos De boas sementes E de más sementes Ok? Tranquilo até aqui? Estamos juntos na palavra karma Então karma É como um Redemoinho Lembra daquela brincadeira de criança? Que todo mundo fica girando na piscina E fazendo um redemoinho por um lado Você já brincou disso quando você era criança? E aí está todo mundo muito animado Porque aquele karma Começa a ficar mais intenso Começa a fazer aquele redemoinho E de repente Se você tenta voltar-se contra aquele karma Aquele karma te arrasta E você tem que fazer muita força Para, digamos assim Se antepor aquele processo kármico Ok? Veja bem Não é certo nem errado por definição É só uma noção de ação e consequência Se você Tem um gato E você tem Existe uma tendência do gato Gostar de afiar a unha dele no método de yoga Certo? Mas isso não quer dizer que só pelo fato de ele ser um gato Ele obrigatoriamente vai afiar isso no método de yoga Ele pode afiar na pelastra também Certo? Mas existe um certo comportamento Digamos assim Inato Que empurra Atenção agora, hein? Empurra O nosso processo de identificação Nosso karma nunca empurra você Num sentido mais divino e absoluto da coisa Nosso karma sempre empurra o você num sentido relativo De identificação Com o processo transitório Agora faz assim que nem de ano Alança um pouco a cabeça pra ver se a informação entra Basicamente Dentro dessa cultura existe A alma Como uma centelha do divino In catoliques O espírito santo Ok? É como se todo mundo tivesse a centelha do divino presente em si Tal qual o divino Nessa, digamos assim, figura de linguagem Todo mundo tem um espírito santo E esse espírito santo de alguma forma reencarna Veja bem, eu só estou usando mais ou menos a linguagem Não é esse o conceito Ok? Isso é pra ajudar Se estiver atrapalhando, esquece Mas a ideia é o seguinte Tudo aquilo que você acha que você é Seja Heloísa, seja Tiago, seja Carol, seja o que for É um processo de identificação relativo Ou seja Essa alma Entre aspas, espírito santo Que De alguma maneira está encarnado aqui agora como o Tiago Não é o Tiago O Tiago É um processo que essa alma nesse momento se identifica E por ela se identificar com isso Faz com que esse corpo funcione Porque pra esse corpo funcionar É preciso existir esse sentido de perpetuação do eu Todas as células Dirigir-se ao mesmo sentido Manter esse corpo vivo E isso a gente chama de arrancara Isso a gente chama de ego Isso a gente chama de processo de que acredita que eu Faço algo E eu Resulto em algo Então por exemplo Se eu pego essa carteira E solto ela Eu Arrancara Acredito que Fiz essa carteira cair Ok? Mas de fato Quem fez essa carteira cair Foi a gravidade Certo? Se você fizer isso no espaço sideral Não vai acontecer a mesma coisa Então Existe um processo de crença interna Que faz com que a gente acredite que a gente resulta alguma coisa Dá aquela chacoalhadinha Certo? Isso é o que você chama de você Ok? E dentro da cultura védica Isso É você Relativamente Ok? Da mesma forma que quando você vai no trabalho Você é um você diferente do que você está em casa Não é? Você se comporta exatamente da mesma forma Esses vocês relativos fazem parte de um você maior Não faz? Ou você mãe Ou você filha Ou você Trabalhando Ou você No cinema Todos esses vocês fazem parte de um conjunto maior Que você fala Isso são diferentes personas de mim Certo? Tal qual o Tiago é uma persona dessa alma Tal qual o que o Digamos essa alma encarnou na vida passada Foi uma persona dessa alma Tal qual o que essa alma encarnou numa outra vida Foi uma persona dessa alma Sucessivamente Por era desafio Ok? Quem está muito perdido até agora Se ninguém levantar a mão eu não vou acreditar Por favor Alguém fala Não, eu estou boiando assim Não estou entendendo nada Está dando para seguir até aqui? Sim? Então a ideia principal E voltando a questão do kardecismo A ideia dentro da cultura védica É que você Alma Encarna em diferentes vidas De uma forma Não linear Aí você agora faz Ó Meu Deus Eu não sou uma continuação da minha vida passada Dentro da cultura védica não Dentro da cultura védica Você é uma salada mista Bastante bagunçada De infinitas vidas do passado Que nem uma super exposição de imagem Daquelas tipos de máquina que a gente tinha antigamente Sabe? Quando você tirava uma foto e batia a outra por cima E você via uma foto fantasma em cima da outra Certo? E essa super exposição Uma coisa vem de uma vida a 100 vidas atrás Outra coisa vem de uma vida a 3 vidas atrás Outra coisa vem de uma vida a 50 vidas atrás Outra coisa vem de uma vida a x vidas atrás Essa bagunça É o que de alguma forma Karmicamente é você nesta vida Ok? Por isso Que muitas vezes A gente não consegue ter coerência Racionalmente falando Do nosso carmo Porque o que a gente carrega de uma vida pra outra Não é aquilo que a gente escolhe É aquilo que a gente fica Profundamente impressionado Isso é uma má tradução do sânscrito Mas a ideia é basicamente o seguinte Se você pega uma madeira E fica fazendo um traço nela Fica fazendo outro traço nela Fica fazendo traço sucessivamente em cima dela Ou se você simplesmente arrasta tudo de uma vez E dá uma marca profunda Só marcas profundas Vocês tendem a reencarnar O que que isso significa? O que que você fez nessa vida no sentido de Você almoçou Você foi na praia Você não sei o que Não tem muita densidade Para passar pelo processo de Digamos assim Desfragmentação do disco Eu não sei se essa linguagem É uma linguagem muito informática demais Mas basicamente a ideia é a seguinte 99% do que você viveu nessa vida Relativamente não vai reencarnar Poucas coisas Pouquíssimas coisas Vão ter a capacidade de impressionar O teu sistema de tal forma Que ele registre Uma impressão Que mesmo quando o disco Tiago Ou qualquer outro nome Desfragmentar Aquilo vai ficar gravado Na estrutura de uma maneira muito profunda Ok? Estamos juntos até aqui? E nesse processo de muito profundo Quando você reencarnar Provavelmente isso vai estar no porão Porão do porão do porão do porão do porão Ok? Por que que a gente no geral Não se lembra das vidas do passado? E por que que no geral Entre aspas Não é bom a gente ficar se lembrando A torta e direito A todo momento das vidas do passado? Porque no geral Essas impressões Que ficaram marcadas ali São coisas que mexeram Com o teu sistema emocional Terrivelmente Terrivelmente não significa Que foram coisas terríveis Mas que foi mexido De uma maneira extremamente intensa Ok? Pode ser o nascimento de um filho E aquilo pode mexer Com o teu sistema emocional Nesse sentido Intensamente Pode ser qualquer coisa Pode ser um sorvete Que você tomou Ok? Não precisa necessariamente Ser uma coisa trágica Mas a única coisa que é importante Que é pra essa tinta Passar de uma vida pra outra Ela teve que ser uma coisa Extremamente Intensa No seu sistema emocional Porque você não conseguiu Processar aquilo tudo E o teu sistema Pra não, digamos assim Ter todo mundo usando Chuveiro elétrico Em um batuba Sete da noite No Vinte e sete de dezembro O teu sistema Ele desliga Antes que Haja um blackout geral Ok? Como uma forma de proteção Sempre que a gente acessa De uma maneira indevida Os traumas do passado Isso gera uma ruptura Na nossa sensação De quem é o você relativo Por isso Que o sistema tranca A sete milhões de chaves As informações do passado De uma maneira muito bem protegida Porque no geral Sejam traumas bons Sejam traumas ruins É claro que essa terminologia Não é uma palavra muito boa Sejam Samskaras e Vásanas Sejam impressões De vidas passadas Relativamente boas Ou ruins Pela outra intensidade delas É melhor você não ficar Explodindo teu sistema Toda A toa A todo instante Ok? Então do nosso mundo kármico Desta vida Isso é uma questão importante Na cultura védica Se você supõe assim Tem cem de karma O que encarna Pode ser um centésimo E esse um centésimo Não necessariamente Está relacionado A vida passada Ele, como eu já disse É uma grande salada De fruta De várias vidas Que a princípio A nossa mente racional Não é para conseguir entender Ele é desenhado Meio que Para você ficar perdido Na coisa Ok? Porque não é com a cabeça Que você deve Vivenciar os seus kármicos Se você tenta entender eles Opa Eles podem pifar Está voltando a conectar Portanto é isso Alguma pergunta? Tchau 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 Tchau